Vai terminar! Começa também o Foguetório no gramado virtual de Esportes, levantou o segundo palco, subiu o Jefferson, bola vai entrando! GOOOOOOOL! Dele! Dele! O Elcaro Alun pra completar o título do Champions League! Mais um do centroavante artilheiro! Agora sim pra completar o 1 pro Clube de Espeiras 3 pro Lampelos League, assim como foi no primeiro duelo, e o Lampelos League é campeão da Copa do Brasil!